Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Olá, tudo bem? Vídeo de hoje, só mais um vídeo de King's Floor 2 É... só pra jogar um pouquinho mesmo do jogo e treinar um pouquinho com Berserk Que é o meu break menos utilizado, se não me engano Mapa Trashk Kingdom As habilidades vão ser essas aqui Talvez eu troque Com o período das hordas, mas Não tenho certeza Enfim, se mais eu faço, eu vou começar logo Então, já falamos de cara que eu não sou o maior fã do Berserker Eu sei que ele é uma classe que pode ser bem divertida, mas... Pra mim, ele não brilha tanto em comparação com as outras Pra mim, ele não brilha tanto em comparação com as outras Praticar um pouquinho do Fred Que eu tô um pouquinho enferrujado também Vem 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 Oh É BOOM! Eee... Pode ser que eu já esponou. Maravilha, puta que pareça. Calma aí, meu amigo, já vou lhe dar para você já já. Olha você, Sr. Kronko. Você me conhece agora, Duff? Um foi. Tô confuso muito do Beryl se quiser matar ele. Valeu! Acabou as últimas, então eu posso abrir o trânsito para você. Cuidado, Sr. Kronko! Olhe vivo, apenas nos pagando um vídeo. Vem ver-me. O pod está seco aberto. Ficou bem. Ficou bem. Bem, a ideia inicial era fazer um vídeo de W2, mas... Como a maioria já sabe, o Antichrist não resolveu porra nenhuma. E eu não estou muito afim de trazer o jogo agora, sabendo que o Antichrist consegue ter acesso ao teu PC inteiro. Pelo menos, se eles conseguirem fazer um patch que faz com que o Antichrist funcione, talvez eu volte para o jogo. Mas até lá, não. Aqui eles vêm, hora de festa! Não exatamente orgânico, hein? Nós temos um siren! Pegue isso! Tem que ligar para o Barry. O que está acontecendo? Você parece que uma coisa! Pariu! 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 Veja, Siren! Estou morto! Estou morto! Você não sabe... ... ... Tran trustou, worms! Pariu! A gente começa a casar no사 Portuguese제! Eu vou ner... A gente vai mudar! Estou sentindo um pouco no vento? X- B claramente! Ao fazer agora! Novo... A gente, você sabe que fiz Copa! Se esteja um pouco deixe vista! Por que ele tem a sua atenção, hein? Aqui eles vêm, hora de partida! Não pode ser um flash-pauld! Morra! E o Boston-Nader põe em torno de um! Ele está atrás. Vai ser um perigo tão grande agora. Volta! Fecha! Volta! Não exatamente orgânico, hein? Ah! Cuidado! Eu não me importo encontrar. Minha round. Eu te trouxe um doble. Claro que ele trouxe a sua atenção, hein? Não parece que a gente vai de costa e ele pega o martelo. Opa! Não, isso caiu. Talvez eu não tenha precisado do martelo tanto assim que eu estou tentando ter. Eu me desculpa! Meu Deus! Tá muito bom! Tão muito para a ajuda na segurança! Eu vou pegar um... opa! Eu vou pegar a minha amiga Muito bom. Muito bom. Perfeito. Perfeito. Alguém está caindo. Alguém está caindo. Cuidado, Drake! Pegue isso. Não estou morto ainda? Eu vou assaltar isso. Aqui eles vêm. É hora de partida. Se o Buzzerk não explode a mão dele fazendo isso, eu também não sei e eu também não penso em questionar. Fique abaixo! Fique abaixo! Fique abaixo! E isso é apenas o primeiro curso. Vamos! Vamos! Morte! 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 Volta! Acontece! Caralho! Obrigado. Você me conhece agora, não é? Isso vai fazer um pouco de cobre. Você vai deixar a área acertada. Eu vou deixar o rifle de microwave. Você tem chequeado a sua armadura? Não pensei assim. Eu vou ver que é um bastante difícil assim. O tempo está terminado. Volte para o trabalho. Mais Zed em volta. Eu sou meu cháper. Eu não gosto de jogar bem, mas eu acho que ele é neutro para o Berserker. Não é tão difícil, mas também não é um dos melhores. Eu vou chegar perto dele. Vou dar uma marritada de pôr. Olá, o dano. Mano, o dano. O dano não é bom. Não está morto ainda? Eu não pensei. Volta aqui, está correndo por quê? Espera aí. Não, não, não. Não, não. Espera aí. Volta aqui. Vem, vc. 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 Você tem medo de vir comigo? Eu simplesmente vou te atuar. Corre, traves. Eu acho que ele só pode curar 3 vezes pelo menos, então acho que cura e não vai ficar domicão. Isso vai ser valeu um pouco de quid. Eu estou morto! E isso é apenas o primeiro curso. Vamos curar um pouquinho. Aqui é algo mais do mundo. Isso é bom. Procure isso. Não! 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 Eles acham que esse é o principal ponto da fraqueza do buzzer, que é contra o Hunt. É bem mais fácil de curar as vezes que você vai estar perto dele. A munição não importa muito agora, mas é bom pegar. Eles acham que esse é o último escudo dele. Tomar cuidado também agora que pode usar a granada explosiva. É isso mesmo. Os brinquedos de fogo estão deixando o segundo, então ... Você! O Hunt? O que é isso? Você ainda não está muerto ainda, mas provavelmente ... A abaixo da base dele, ok. Sai de perto. Bem. Um homem está bebendo de mim. Acho que só mais duas. Só mais uma! NICE. GG. Enfim, não é um boss tão ruim assim pro buzzer, o buzzer aqui também é um pouquinho divertido, mas eu não acho que é um daqueles que eu vou jogar tanto assim, enfim, eu acho que vou ficando por aqui, espero que tenham gostado e até a próxima.